Ô Bianca, deixa eu te falar, eu não trabalho por quantidade de disco, vou te explicar agora, porque eu não trabalho, veja só, porque eu tenho, no nosso curso a gente tem assim, todos os meus bolos são de 10 de altura, então eu sei quantas massas eu faço, eu vou fazer para fazer um bolo de 15 de diâmetro, eu passo para vocês tudo muito detalhado, quantas massas eu vou fazer para fazer um bolo de 20, quantas massas eu vou fazer para fazer um bolo de 30 de diâmetro, tudo lá muito separado, porque eu não trabalho com quantidade de formas, porque a gente trabalha com público, veja só, nós que trabalhamos com noivas e com público mesmo, se eu disser assim, vem uma cliente para me ensinar, Sandra, ela quer um bolo de 4 andares, e eu disser, Sandra, o bolo de 40 de diâmetro, ele vai ter 50 fornavas, o bolo de 30, ele vai ter 35 fornavas, e o bolo de 20 vai ter 30 fornavas, um exemplo que eu nunca contei, para minha segurança, eu estou fazendo aqui uma produção, se você perder uma massa, se você perder duas massas, não tem problema nenhum, nenhum mesmo, certo? Mas se eu for trabalhar por quantidade, se eu entregar um bolo e eu disser a cliente que o meu bolo de 30 de diâmetro tem 40 fornadas, 40 discos, dependendo da cliente, assim que ela chegar aqui, ela vai sentar ali, ela vai contar, 1, 2, 3, 4, 5, se tiver 39, começou a confusão, tá? Então, assim, nunca tive problema pulando o bolo de 4 andares e vai ter 20 quilos, pronto. Então, cada, na tabela da gente do curso, tem lá, um bolo de 20 de diâmetro, são 4 massas, e ele pesa 3,5 quilos. O bolo de 25 de diâmetro são 6 massas, e ele pesa tanto. Então, tudo a cliente, que a cliente precisa saber, ela vai saber, porque você vai passar tudo muito detalhado para ele, tá certo?